Olha, sente só. Menos 22 graus. E aí? E aí, Mike? Cara, ficou um pouco de calor. É, não dá nem pra ficar aqui fora. Vamos entrar. A gente acabou de chegar no aeroporto aqui. Pra pegar o nosso voo de ida de verdade pro nosso destino. É, tem gelo na rua, gente. Bom dia.